Já pensou em fazer um curso de fiscal de loja e prevenção de percas? Talvez você não saiba, mas o melhor e mais completo curso no mercado é o nosso, da Vestical Treinamentos. Esse curso é totalmente em videoaulas. Como que ele funciona? A partir do momento que você compra o curso, você já tem acesso a uma plataforma e que nessa plataforma já consta todas as nossas aulas gravadas. É como se você estivesse assistindo aqui no YouTube. Então você vê e revê as aulas o dia e a hora que você quiser. Hoje o curso tem mais de 25 aulas. Tem aulas de 20 minutos, 30 minutos e por aí vai. E você pode ver e rever a hora que você quiser. E esse curso, você vai ver a aula dentro do próprio estabelecimento. É isso mesmo. Eu fui em loco gravar como é o procedimento, como faz as coisas mais burocráticas que você não vê em nenhum outro curso. É tudo dessa forma que você está me vendo aqui. E o melhor, você vai receber uma apostila atualizada em PDF, colorida. Isso mesmo. Você vai ter uma carteira. A palavra é essa mesmo que você está ouvindo. Uma carteira funcional de fiscal de loja. Um agente de fiscal de loja com a sua foto, com seus dados pessoais. Coisa fantástica que você vai fazer o download, imprimir, assinar e emplastificar. E isso é brinde para você. E o melhor, a certificação é a única original, válida em todo o Brasil e reconhecida pelas melhores e maiores empresas que tem no Brasil. Riachuelo, atacadão, açaí, dia a dia, C&A, lojas americanas. Todas essas megas lojas, hoje já reconhece que a Vestical Treinamentos entrega o melhor curso. E quando você chega com o certificado da Vestical Treinamentos em qualquer empresa, a empresa vai olhar para você com outro olhar, te valorizando. Além que você pode trabalhar em qualquer empresa. Aí no seu bairro tem um supermercado, tem um material de construção, tem uma loja que vende roupas, atacado, varejo. É qualquer loja, desde aquela menorzinha que está no seu bairro, as médias e as mega lojas. Por isso que é o melhor e mais completo curso de Fiscal de Loja e Prevenção de Percas. São dois cursos em um só. Na certificação vai vir ali, Fiscal de Loja e Prevenção de Perdas. Coisa fantástica. Tudo, tudo, tudo você pode fazer agora. E o melhor, se você comprar o curso agora, o próprio sistema já vai gerar os seus certificados. Então não precisa ter pressa de ficar assistindo às aulas, para bater ali uma quantidade de porcentagem de aulas assistida, para depois ter acesso ao certificado. O nosso não. O nosso, a partir do momento que você compra o curso, em cinco minutos, o sistema já gera o seu certificado. Você vai clicar aqui embaixo, vai ver a página todinha do nosso site. Veja lá todas as informações. Lá mesmo você já pode comprar. Você pode pagar pelo Pix, você pode pagar via boleto. Boleto não divide, mas você pode dividir através do cartão de crédito. Uma, duas, três, dez vezes, doze vezes. Olha que bacana. Dividiu no cartão. Independente da forma de pagamento, você já tem acesso ao seu certificado. Em cinco minutos, porque você vai preencher com seus dados. E o sistema, hoje as coisas estão meio modernas. Já vai gerar o certificado com o nome que você vai colocar aqui e os seus dados pessoais. Tudo isso é automático. E você já tem acesso a todas as aulas. Então, curso de fiscal de loja e prevenção de percas, com certificado em cinco minutos e tudo em videoaulas. E com carteirinha totalmente grátis, que vai de brinde para você também imprimir aí. É aqui no Investical Treinamentos. Você vai clicar no link embaixo, veja lá o nosso site e ali mesmo você já faz a compra. Só escolher a forma de pagamento, tá bom? Vai tudo lá para o seu e-mail. Coisa bacana e moderna, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou aqui também. Um forte abraço para você. Que Deus abençoe. E estou aguardando você lá dentro do curso, hein? Só clicar aí e começar agora mesmo. E já tem cinco minutos o seu certificado fiscal de loja e prevenção de percas. na maior e melhor escola de formação no Brasil, em cursos online, aqui na Investical Treinamentos. Um abraço.